Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo esse vídeo aqui para vocês, um cumprimento do outro que eu fiz um de cursos e agora eu vou mostrar a vocês aqui como fazer o passo a passo aqui das inscrições ou da inscrição para o Instituto Federal do Pernambuco IFPE 2021.2 Então siga os passos aí e coloque tudo certinho para nada dar errado para vocês e você não ser desclassificado Então siga os passos um a um, não faça uma corrológica para fazer a inscrição não Veja o vídeo e depois você vai fazer a inscrição de vocês Quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Bizos MT Estou aqui para ajudar vocês a entrar no IFPE Então siga os passos um a um, não pule nenhuma etapa para vocês não se perder e fazer coisas erradas aí Tá bom? Vamos lá Aqui tem o site do Instituto Federal Você vai entrar no próprio site mesmo do Cerveste Eu vou estar deixando o link do site, da matrícula, da inscrição na verdade Abaixo da inscrição para vocês terem acesso mais fácil Tá bom? E aí vocês vão conseguir entrar, então vamos lá Aqui é o seguinte Bem-vindo ao processo de ingresso 2021.2 IFPE Muita atenção agora, tá? Até aqui, ó Você vai descer, aqui tem muita coisa, 2021.1 não interessa a vocês Só vai interessar a vocês a partir de aqui Se vocês quiserem o edital, você vai apertar, sabe mais Desce um pouquinho aqui, tem aqui o edital Aviso do edital, edital para cursos técnicos e para superiores também Tá bom? Tem aí Aí o que eu vou fazer? Eu vou me inscrever Vou entrar aqui e escrever O que vai acontecer? Você não vai colocar o CPF em sua senha não O que você vai fazer? Se por acaso você fez outros vestibulares, outros anos do IFPE Se você botar o CPF aqui, ele já vai acusar Que você já fez O que você vai fazer? Se você não lembrar a sua senha Você vai exatamente apertar Aqui Esqueceu a senha Certo? Esqueceu aí a senha Apertou aí, esqueceu a senha E aí ele vai mandar um e-mail Ele vai pedir para você colocar um e-mail Você vai colocar seu e-mail E aí ele vai pedir para você refazer sua senha Para poder você ter acesso Pronto, depois que você fez isso Você vem entrar aqui Caso você não tenha cadastro nenhum Você vai entrar aqui Criar Criar a conta Você vai entrar nessa parte aqui Certo? Criar uma conta Porque você não tem cadastro nenhum com o IF O que você vai fazer agora? Você vai entrar aqui Criar uma senha Você vai colocar o seu nome Colocar seu nome aqui Colocar seu CPF Colocar um e-mail válido Tá, pessoal? Que você saiba uma senha E você aqui vai criar a senha de vocês Certo? Então, nome CPF Interesse de e-mail Válido Senha Certo? E aqui Lembrando o que eu disse aqui Sua senha não pode ser muito parecida Com o resto das suas informações pessoais Sua senha precisa conter pelo menos oito caracteres Oito distos Sua senha não pode ser uma senha comumente utilizada Certo? Sua senha não pode ser inteiramente numérica Pode ser misturada números e letras, tá bom? Contanto que vocês lembrem Embaixo Confirmar a senha que vocês colocaram aqui em cima Pronto Depois que você fez isso Não sou robô Cadastrar e Chá pro louro Certo? Depois que você fez tudo isso Ele vai voltar Vou voltar aqui um pouco Pra essa página daqui E aqui você vai fazer o que? Você vai pegar seu CPF e colocar aí Você vai colocar o CPF cedo Depois que você fizer tudo, tá? Ele vai entrar aqui com o CPF E vai entrar a caçinha que você criou Lá e dá o Enter Vou pausar o vídeo aqui Vou entrar já E já já eu volto Pronto Quando vocês botaram lá Seu longuinho Seu senha e entrar Você vai passar pra agenda aqui Ingressão Inscrição Para o ingresso 2021.2 Do IFPL Pra vocês aí fazerem Então vamos lá Aí tem a oferta aqui Para continuar a sua inscrição Selecione a oferta do curso Ao qual você deseja concorrer Então aqui você vai fazer o seguinte Vou subir aqui um pouquinho Você vai botar aqui Tipo de ensino Presencial Que ele vai colocar aí Só tem presencial Não tem outro tipo Tá bom? Só lembrando que Devido a pandemia Pode ser que inicie Em forma remota Mas depois que passar Vai aliviar mais Vai voltar pra aula presencial Não é AD, tá pessoal? É AD É presencial Se por acaso Iniciar como remoto É só por causa da pandemia Tá bom? Mas é aulas presenciais Unidade de ensino Se eu vou apertar aqui Se é Abrilima Se é Afogado Se é Barreiros Se é Belo Jardim Cabo Santo Agostinho Caruaru Garanhuns Igaraçu Ipojuca Já botam De Guararapes Olinda Palmares Paulistas Pesqueira Recife Vitória Santantão É a última cidade Eu vou colocar Recife aqui Tá? Que fica mais perto pra mim E aí você bota A cidade de vocês Aí você vai botar aqui Modalidade Aqui você tem Integrado Proeja Subsequente E superior Certo? Então Eu vou apertar aqui No integrado Você pode colocar Modalidade de vocês Então eu expliquei isso já No vídeo anterior pra vocês Curso Eu vou pra cá Pro curso Aí tem bacharel Bacharel Pra quem tem superior Certo? Deixa eu ver que tem Bachareis aqui Administração Agrícola Água e hidrústria Agroprecuária Artes visuais Tecnologia Automação industrial Computação gráfica Cozinha Edificações Eletrotécnica Eletrônica Eletrotécnica de novo Enfermagem Hospedagem Informática Para internet Logística Manuteração e suporte Informática Mecânica Mecatrônica Meio ambiente Petroquímica Qualidade Química Técnica e química Técnica de computadores Técnica de geração E climatização Técnica de saneamento Técnica de segurança De trabalho Técnica em telecomunicações Técnica Tecnia Técnica em análise Desenvolvimento Sistema Técnica em agronomia Técnica de gestão De qualidade Técnica em hotelaria Técnica em processamentos Gerenciais Técnica em sistema Para internet Foi o último Eu vou colocar Eu vou colocar aqui Técnica em química Cadê ele Redificações Técnica em química Quando você apertar O curso que você tiver Ele vai abrir aqui embaixo Se ele não tiver Ele vai fazer isso Deixa eu mostrar aqui antes Deixa eu botar aqui Rede de computadores Pronto Nenhuma oferta Com exponente Ao fit Se relacionado Então Nesse curso integrado Técnico de rede De computadores Não existe Para esse polo Para Recife Pode ser que outros Tenham Tá Integrado Eu tenho com certeza Que não tem Se não me engano Parece que é Petrolina Só E Recife Que tem curso integrado Como eu já expliquei a vocês O que seria Então eu vou colocar aqui Química Técnica em química Pronto Quando eu botei Concluir aqui Ele vai abrir aqui Presencial Recife Integrado Técnico em química Segunda entrada Se eu não falar Segunda entrada É que é O segundo semestre No caso em agosto Manhã Tem aqui o horário da manhã Certo Não tem outro turno Às vezes abre as duas abas Manhã e tarde Mas para esse curso aqui Técnico em química Só tem pela manhã Desempenho escolar Então é o que vai acontecer Depois que você fez isso Você vai apertar Esse botão aqui Esse botão É verde Que está aqui Aqui embaixo Apertou ele Escolhi Ele vai abrir aqui Carregar a página Pronto Ele vai para Você pode observar Que ele está indo agora Para outra Uma outra aba Ele agora abriu aqui Cadastro Ele estava Nesta aba aqui De oferta Então vamos lá Aqui Os dados pessoais Da pessoa Aí está De todos os dados De você Todo o dado seu Está aqui em cima Nome social Você vai colocar um nome social Aí Diz aqui O campo nome social É destinado a candidatos Que auto Autodenomina Travesti Transexual Transgênico Intersexual E deseja ser Identificado E com consonância Com a sua Identidade de gênero Do jeito que você Quer ser chamado Você vai colocar Exatamente No nome social Se é casado Solteiro Você vai colocar Casado Solteiro Divorciado Você vai colocar Isso aí Tipo sanguíneo Você vai colocar Estou vendo que não é Obrigatório O tipo sanguíneo Quando tiver Uma asteria Vermelho Que é Obrigatório A cor Essa parte aqui Pessoal Que é aquela parte Da do Que é a parte Da parte Autista Parda Indígena Amarela Não declarada Então o que acontece Quando você Colocar aqui Preto Eu vou ter que lembrar Que eu vou ter que Comprovar isso Na minha documentação Que eu sou Realmente preto Você geralmente tem No seu registro De nascimento Pardo Preto O que for Certo Aí tem aqui Deixa eu vou preenchendo Aqui só para mostrar Aqui a vocês Deixa eu botar aqui Casado Casado Não está solteiro Solteiro não Vou botar para só Não vou lá se pede Se ela vai dar Lápis em mim Vou botar aqui Casado Pronto Só civil Casado É Tipo sanguíneo É a Positivo Tá certo Raça Parda Aí tem Comunidade Colombo Você é de Comunidade Colombo Aí digita aqui Os caracteres Não Você não é Então Deixa para lá Brasileiro Sim Autoriza o uso De meus dados Aqui está o CPF O CEP O bairro Certo Aqui está o CEP O O Lograduro Aqui a rua Número Localidade da moradia Você vai colocar aqui Zona urbana Zona rural Zona urbana Concluído Concluído Tudo aqui é Fictício Tá pessoal Tiver Com cumprimento Vamos colocar aqui Com cumprimento País Pernambuco Olinda Se for Depende da cidade De você Vocês vão preencher De acordo Com a cidade De você Vocês vão entrar Aqui Vou botar aí O que vocês Se é Olinda Orobó Ou Orocó De vários outros Estados Também De várias cidades Também Vou colocando aí De acordo com vocês Tem deficiência Possui alguma deficiência Sim ou não Só colocar aí Vocês vão apertar Nessa coisinha aí Vou botar sim ou não Beleza Natural do Brasil Estado de Pernambuco Cidade de Olinda Aí tem O RG Tem o Organissor Estado Dato de demissão Nome da mãe Nome do pai E salvar Quando você salvar aqui Ele já vai para outra página Escola Abriu outra aba Selecione A última escola Que você estudou Aí você vai botar aqui Pernambuco Vou botar aqui Pernambuco Pronto Pernambuco Concluir Aí vem Cidade Mori Olinda Pronto Olinda Aí Escola Você vai selecionar A escola Que você estudou Aí Vou botar aqui Uma fictícia Deixa eu botar aqui Não apareceu Vou botar qualquer Uma aqui Só para botar Pronto Academia Isabela de Paula Pronto Vou botar aqui Só para botar Ou então O que você não encontra Você bota ali Não consta na lista Está vendo aqui O nomezinho aqui em cima Vou marcar aqui Para vocês verem Não consta na lista Caso você não encontre A escola E aí você vai botar Ano de conclusão Você vai colocar O ano que você concluiu O ensino fundamental O ensino médio Você vai colocar Exatamente Nesse espaço Que ele está pedindo Para colocar Aqui Ok Pronto Depois eu vou Colocar aqui Dois mil E vinte Vou botar aqui Salvar e continuar Ele vai abrir Cotas agora Está vendo aqui Oriundo Tem cotista Não Deixa eu botar aqui Sim ou não Se eu botar aqui Eu botei lá em cima já Aí tem aqui Renda mensal Per capita Igual 1,5 mínimo De vaga Pronto Você vai colocar Não Aí eu coloquei não Porque eu não sou cotista Se você for Você tem que colocar Na aba antes Pronto Depois que você colocou Salvar Aí vem A avaliação Ó Como eu botei lá Integrado Ele vai Ensino fundamental Regulado Primeiro ao nono ano E aqui ele está pedindo Para colocar A nota do sexto Sétimo Até o oitavo ano Está vendo Aqui eu vou colocar Uma nota simbólica Vou colocar aqui Oito Certo Oito Vou colocar aqui Oito de novo Oito de novo Oito de novo Estou colocando ali A torre Você tem que colocar Olhando para a nota De você Reage Está Estou colocando Só para vocês verem Aqui Simbólico Pronto Depois que eu fiz isso O que vai acontecer agora Agora a parte principal Depois que eu coloquei Essas notas que estão aqui Eu falei a vocês No vídeo anterior Que você deveria Escanear Anexe comprovante Necessário De acordo com a edital Presta atenção agora Anexar documento Que comprova o desempenho Inserido acima Histórico Certificado E etc Caso o nome do candidato Nos comprovantes Seja divergente Do nome civil Registrado No formulário De cadastro É necessário também Anexar documentos Que comprovem A alteração Do registro civil Se caso tiver alguma mudança Tem que botar Aquela mudança Que vocês tiveram lá Porque senão Vai ser desclassificado No caso de candidato Estrangeiro Anexar também Certificado de Proeficiência de língua Portuguesa Que você está Morando aqui agora Ok? Então tem que ser anexado Então vocês vão escanear Um documento de vocês Como já falei Quais são os documentos Identidade do CPF De vocês Comprimento de residência O certificado Ou declaração Da escola Ou da faculdade Que fosse Para o superior E vocês vão Você vão Apertar Você vão salvar Isso em algum canto Ou no celular Ou salvar no computador E lá Quando vocês forem Buscar Você vão ter que apertar Nesse botão aqui Escolher o arquivo Vão puxar o arquivo Onde ele estiver Certo? E Vão anexar Ele vai ficar No lugar desse nome Nenhum arquivo Selecionado Vai estar o arquivo Selecionado de vocês Certo? E aí você vai fazendo O anexo 2 O anexo 3 4 5 Dependendo da necessidade Que vocês tiverem aí Tá bom? Vou puxar qualquer coisa aqui Só para preencher aqui Deixa eu ver O que eu vou fazer aqui Arquivo Deixa eu puxar qualquer coisa aqui Deixa eu puxar Essa minha foto aqui Pronto Pronto Puxei Só observando aí Agora que ficou Tá vendo? Screenshot Ficou o nome aí Datando o e-mail Que eu tinha feito Pronto Salvei Só farei isso em todos Depois que terminar Vocês vão salvar E continuar Pronto Já vai para o questionário Essa parte aqui agora É com vocês As informações Estão citadas abaixo Destina-se Exclusivamente Às pesquisas De aspectos Socio-econômicos E culturais Os dados Deste questionário Não serão tratados Individualmente E nem influenciarão Na maneira de alguma Na classificação Do candidato Não vai influenciar Em nada Tá? Então aqui Você possui alguma deficiência Vou colocar aí Sim ou não Tal Vou colocar aqui Nenhuma Concluir Qual a renda bruta Mensal da agrofamília Renda bruta Vamos lá Vamos supor que Sua casa Ela recebe 1.500 contos 2.500 contos Você vai colocar aqui também Tá? Qual a renda mensal Per capita Per capita é Renda calculada Dividida Do total de renda Da família A pessoa recebe 2.000 reais Uma pessoa da casa Vai dividir Para 5 pessoas Na casa Vai dar X valor Para cada um Então esse valor Se chegar até 1.500 Você é Por renda No caso Contista por renda Caso contrário Você não é Quantos filhos E idade você tem Isso vai colocar aí Só colocar aqui Exemplo Colocar 2 Qual o tipo De ensino De ensino Fundamental Que cursou Só colocar aqui Regular Pronto Apareceu Marca alternativa Que condiz Com sua Vida escolar Do ensino Fundamental Vai apertar aqui Somente a escola Pública Ou parte A escola Pública Ou parte A escola Pública Sem bolsa Parte A escola Pública Com bolsa Somente a escola Particular Sem bolsa Somente a escola Particular Com bolsa Certo? Vou colocar aqui Sempre estudei A maior parte Da escola Pública Então Concluir Que tipo De ensino Médio Você Concursou Só colocar Aqui também Ou se Cursou Ensino Médio Vou botar Aqui Não Cursei Porque Eu estou Fazendo Integrado Se Cursou Bota Ensino Médio Marca Alternativa Que condiz Com a Vida Escolar Do Ensino Médio Não Curse Ensino Médio Já Está Ali Já Você Frequentou O curso Preparatório Para Ingressar Na Instituição Você Vai Colocar Aqui Eu Coloquei Não Você Terminou Conhecimento Você Terminou O Você Terminou Conhecimento Deste Processo Você Tomou Conhecimento Desse Processo Por Onde Amigos Familiares Pronto Estudo Do IEF Melhor Ainda Qual O Principal Motivo De Sua Escolha Para O IEF Você Vai Colocar Aqui Pela Qual Qual De Instituição Ensino Gratuito Oferece Curso Que Eu Quero Vou Botar Aqui Pronto E Assim Você Vai Colocar Com Sua Necessidade Você Conhece A Atividade Que Dever Desenvolver A Profissão Que Escolhe Colocar Aqui Vou Botar Assim Pronto Depois Que Fez Isso Continuar Tá Falta Salvar Alguma Coisa Que Ele Pediu Deixa Eu Ver Aqui Vou Botar Aqui Salário Salário Mínimo E Meio Dois Salários Pronto Aqui Dois Salários Possui Deficiência Vou Botar Nenhuma Aqui Vou Colocar Salário Meio Pronto E Agora Vou Salvar Pronto Salvou Ele Vem Para Confirmação Confirma Os Dados Antes Da Sua Inscrição Você Vai Confirmar Tudo Que Está Aqui Todos Os Dados Depois Fez Isso Tudinho Vocês Vão Finalizar E A Partir De Agora Sua Inscrição Foi Finalizada Você Tem Um Código Aí Tá E Aí Você Tem Todos Os Dados Seus Aqui E Agora Você Vai Imprimir Esse Cartão E Vai Guardar Ele Você Apertar Aqui Imprimir Ele Vai Abrir Uma Página Para Você Com Esse Material Você Imprimir E Guardar Esse Material Que Aí Tá Toda Informação Sua Referente A Descrição Do IFPE 2021.2 Beleza Você Curtiu Esse Vídeo Foi Um Vídeo Longo Mas Precisava Fazer Para Mostrar O Passo A Passo Se Você Gostou